Agora a gente pode seguir para um outro ponto de ecologia, que é entender essa questão de dinâmica de populações, tá? Por que dinâmica de populações, gente? Porque uma população, uma população de pinguins que está inserida em um determinado ambiente, ela não se mantém constante. Por quê? Porque ocorrem variáveis, variáveis ambientais, ocorrem diversos componentes que podem influenciar na dinâmica populacional desses pinguins, inclusive a presença de predadores. Precisamos discutir um pouco melhor? Precisamos, por quê também? Porque precisamos olhar para um gráfico desse e conseguirmos identificar o que está acontecendo, o que cada uma dessas curvas nos quer dizer. Tá legal? Bom, pessoal, são conceitos importantes saber o que significa potencial biótico, crescimento real, resistência do meio e capacidade limite desse meio. Gente, olha para o gráfico. Curva do potencial biótico. Essa que se encontra em vermelho aqui. Curva do potencial biótico me mostra o que? A capacidade que uma população tem de aumentar em número ilimitado, desde que todas as condições se mantenham favoráveis. Pense em condições totalmente ideais. Muito abrigo, muito alimento, não tem outras espécies competindo aí com essas espécies que estão aí inseridas. Está tudo perfeito, tá? O clima está perfeito, a umidade está perfeita para essa espécie. Qual é o potencial biótico dela? De aumentar indefinidamente. Esse crescimento da população, ele começa lento. Por quê? Porque no início existem poucos indivíduos, mas esses indivíduos começam a cruzar, eles começam a se acasalar. E aí a gente vai tendo um aumento do número de indivíduos, até que esse crescimento se torna exponencial. Então a curva do potencial biótico é uma curva exponencial como essa em vermelha que a gente está vendo aqui. Entretanto, na vida real, num ambiente real, uma população, ela cresce indefinidamente? Ela cresce ilimitadamente? Não, pessoal, ela não cresce ilimitadamente. Por quê? Porque os recursos são escassos. Vai faltar alimento, vai faltar abrigo. Existem outros indivíduos nesse local, nesse ambiente, que acabam interferindo no crescimento dessa população. Então, gente, na realidade o que acontece é o que nós chamamos de curva de crescimento real. Essa curva de crescimento real é uma curva sigmoide ou curva em S. E é essa daqui que está apresentada em azul, gente. Então, na realidade, quando a gente pensa numa população que vai se inserir em um novo ambiente, o que acontece? O crescimento dela também é lento no início. A gente tem aqui esse crescimento lento. No início ele é lento porque são poucos indivíduos, eles estão se estabelecendo. Entretanto, o número de indivíduos começa a aumentar por conta da reprodução. Por conta da reprodução, a gente tem, então, um ponto em que esse crescimento acaba sendo um pouco mais acelerado. Não tão acelerado quanto no potencial biótico. Mas, pessoal, isso acontece, esse crescimento acontece, até que essa população chegue ao que nós chamamos de capacidade limite para esse meio, tá bom? O meio ambiente, ele vai ser possível que ele comporte um determinado número de indivíduos daquela espécie. Essa é a capacidade limite. A capacidade limite é essa que nós estamos vendo aqui, ó. Um verdinho. É o máximo que ela consegue suportar. Entretanto, quando a gente olha para a curva de crescimento real, quando a população se encontra em equilíbrio, ela se encontra no que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Ela não fica totalmente estável para sempre naquele número exato de indivíduos. Não, pequenas oscilações acontecem, né? E essas oscilações, elas vão sendo moldadas, vão se alterando, de acordo com as interações que essa população vai sofrendo em contato com outras populações de outras espécies. Tudo bem? Isso é o que a gente chama, então, de equilíbrio dinâmico, que são essas flutuações normais que acontecem do tamanho da população em torno da capacidade limite do meio ambiente. Olhe de novo para esse gráfico. Bom, olha para o gráfico. A gente tem, então, em vermelho, a curva do potencial biótico e, em azul, a curva de crescimento real. A diferença entre elas, pessoal, é isso que está em cinza aqui, que é o que nós chamamos de resistência do meio. A resistência do meio, gente, é o conjunto de fatores que se opõem ao potencial biótico, que se opõem ao crescimento ilimitado de uma população, tá? E quais são os fatores que nós chamamos de fatores que estão inseridos, fatores de resistência do meio? Olha aqui. São fatores que limitam o crescimento, a disponibilidade de recursos, as condições climáticas e relações entre os seres vivos. Que tipo de relações? Parasitismo, predação e também a competição, tá? Parasitismo, predação e competição vão limitar, são relações entre os seres vivos que limitam o crescimento de uma população. Por quê? Vamos pensar aí numa população de lebres, tá? As lebres, elas servem de alimentos, de alimento, por exemplo, por um gavião, ok? Então, essa população de lebres, ela vai ser controlada por a ação do seu predador, ok? Existem parasitas que estão presentes no meio ambiente que podem parasitar essas lebres e essas lebres terão prejuízo com esse parasitismo. Isso também é um controle populacional. E outro ponto, gente, as lebres, elas apresentam competidores de outras espécies ali naquele ambiente. Vamos pensar em um roedor, por exemplo, de maior porte, né? Uma cutia, uma paca, não sei. Vamos considerar. Esses organismos, eles estão competindo nesse ambiente, eles estão competindo por alimento. Eles ocupam o mesmo nicho ecológico. Então, esses fatores, eles acabam limitando o crescimento exponencial de uma determinada população. Então, essa população, ela cresce até que atinja o que nós chamamos de capacidade limite desse meio. Tudo bem, pessoal? Bom, estão perguntando aí se vale a pena assinar o Estratégia. Vale muito, mas mais do que a professora aqui do Estratégia falando, são os nossos alunos que super confiam. Então, ó, pode acreditar, tá? Talita, também está falando aí de Estratégia. Ghost, a ação humana pode ser considerada parte da resistência do meio? Ghost, sim, né? A gente pode pensar aí que o ser humano, ele acaba sendo um fator aí. A sua relação ecológica para com outras espécies podem acabar, sim, influenciando no crescimento populacional. Mas aí, quando a gente pensa em ação humana, a gente está mais ligado a desastres ambientais, né? A desequilíbrios ambientais. Isso daqui, toda essa teoria que a gente acabou de conversar, elas estão bastante relacionadas aí a um ambiente, vamos considerar, bastante selvagem, tudo bem? Nessas condições aí de ambiente selvagem, uma população está controlando o tamanho da outra. Populações, gente, vamos considerar um exemplo aí, né? Quando a gente pensa numa relação de presa-predador, num predatismo ou predação, quando a gente tem uma grande quantidade da presa, um grande número de indivíduos na população de presas, a gente tem que ocorre aumento. Em seguida do aumento da população de presas, aumento também da população do predador. Por quê? Porque ele tem alimento bastante disponível para ele. Só que se aumenta muito a quantidade de predadores naquele ambiente, o que acontece com a presa? Cai. A população de presas cai. E aí, faltou alimento. O que acontece em seguida com a população de predadores? Cai também, por falta de alimento. Diminuiu a população de predadores, o que acontece com a presa? Volta a se reproduzir, volta a aumentar. Gente, a gente tem aí a dinâmica populacional. Essas flutuações em torno da capacidade limite do meio, ok? Essas flutuações acontecem, elas acontecem diante aí das relações ecológicas que acontecem entre os seres vivos. Acontece. positivas. Acontece. Legenda Adriana Zanotto